Eita fiapo de manga Entendi na hora e agora docinha e gostosa com a mulher da gente Eita fiapo de manga, vim gravar nos dede, macunda, travanca, castura, se sente Escova não alcança, só mesmo com o fio fica escondido no estiso da gente Eita fiapo de manga Vim gravar nos dede, ela manga rosa, bonita e lustrosa Mazeada, boca, madura e carnuda, cheirosa e desnuda com a mulher da gente Eita fiapo de manga, vim gravar nos dede, macunda, incomoda, parece minha sogra A toa se sangra comigo no prazacom e gravada no dedão da gente Obrigado 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 Obrigado